E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que você pode estar fazendo, aprendendo nesse canal em conceitos, em conhecimento, em informação geral e realmente com dicas práticas na maioria dos vídeos aí pra você realmente poder implementar no seu dia a dia, muitas delas até no mesmo dia ou já a partir do próximo dia pra realmente você já poder melhorar sua saúde, sua qualidade de vida, ser uma pessoa com mais autonomia física, mental e realmente ganhar não só anos de vida, expectativa de vida, mas qualidade de vida, mobilidade, enfim, realmente melhorar sua vida, sua saúde pra poder aproveitar essa vida bela, excelente da melhor maneira possível, ok? Até porque já foi provado que pessoas, um grupo de sobrepesos que foi avaliado tiveram uma expectativa de vida em média menor, menos 5 anos a menos do que as pessoas que tinham peso normal. Enquanto os obesos também, um grupo de obesos tiveram aí entre 10 e 15 anos a menos do que aqueles que tinham peso normal. Então não é uma questão estética, não é uma questão relativa e que temos que relativizar tudo, mas realmente não é uma situação só de beleza corporal, mas é uma situação realmente de doença que aumenta drasticamente problemas cardiovasculares, mentais, emocionais, metabólicos e assim por diante. Então se você está acima do peso, procure se cuidar e essa bagulha voando aqui está enchendo o saco. Mas enfim, terminar o vídeo aqui mesmo e enfim, procura realmente melhorar sua saúde, sua vida e não procure emagrecer com dietas malucas. Eu até já fiz um vídeo sobre tipos de dietas malucas que existem por aí, dieta do sabonete, dieta do piercing e assim por diante. Vou até deixar o card aqui em cima ou aqui. Mas enfim, você realmente não tem que emagrecer para ser saudável, você tem que ser saudável para emagrecer. O emagrecimento é decorrente de escolhas saudáveis, de escolhas realmente adequadas, inteligentes, de um estilo de vida bom, excelente. Então cada escolha que você faz para potencializar sua saúde, isso vai melhorar o seu metabolismo em geral, consequentemente trazendo a perda de peso e claro, melhorando tantos outros aspectos na saúde. Cada escolha, cada degrau a mais, cada passo à frente na escolha de um estilo de vida saudável vai te trazer benefícios, por mínimo que seja, vai te trazer benefícios no médio e longo prazo com certeza. E hoje nesse vídeo o foco que eu vou estar comentando aqui é sobre como você pode prevenir gripes, resfriados, o próprio covid, tuberculose, pneumonia, enfim, qualquer doença infectosa, contagiosa, o que que você, primeiro uma visão geral, uma abordagem geral para você entender como acontece uma infecção e depois dicas práticas de como você pode realmente melhorar sua saúde para aumentar, para fortalecer sua imunidade e realmente poder se prevenir contra qualquer doença infecto-contagiosa. E de forma geral, para quem não sabe, a infecção acontece a partir de um momento que entra uma carga viral no nosso organismo, que na verdade a todo momento, a todo momento nós estamos expostos a vírus, bactérias, parasitas, fungos e enfim, se você não sabe existe cerca de um bilhão de vírus para cada ser humano. Então não tenha a ilusão de que passando álcool em gel, de que usando máscara você vai se precaver a todo momento de nenhum vírus entrar em contato com você. que não é assim, não funciona assim. Infelizmente a mídia tenta esconder isso de nós para realmente ter essa situação, essa atitude de manada que houve de forma mundial, até está havendo em certo ponto com o Covid e que realmente não traz benefícios. Aliás, tem inúmeros estudos provando que crianças que vivem e crescem em um ambiente estéreo, que não é possível ser totalmente estéreo, mas enfim, pais que não deixam as crianças brincar descalço na terra, na areia, na grama e colocar objeto na boca e assim por diante, elas têm muito mais situações, reações alérgicas, doenças autoimunes também, doenças metabólicas no seu decorrer da vida. Então realmente, procurar um ambiente estéreo não é nada natural para o ser humano. O ser humano sempre esteve em contato com a natureza, com micro-organismos e sempre soube lidar com isso, até porque nosso sistema imune, a nossa imunidade, nosso sistema imunológico é preparado para isso. Ele realmente foi desenvolvido de fato para combater infecções, parasitas, fungos e assim por diante. E através do hemograma completo é possível delinear, diagnosticar, definir se você está com um processo inflamatório ou com um processo infeccioso, de infecção, seja ela viral, bacteriana, parasitária ou fúngica. Ali dependendo de como estão os seus lecócitos, linfócitos, eosinófilos, basófilos, monócitos e assim por diante. E basicamente o nosso sistema imune... Não, não. Basicamente o nosso sistema imune ele vai realmente ter essa função a partir de cada vírus, cada bactéria que entra no nosso organismo. E ele é potencializado, fortalecido ou enfraquecido de acordo com o nosso estilo de vida. E aí claramente uma pessoa que não dorme direito, que vai dormir de madrugada, que dorme insuficiente, que várias noites, que trabalha à noite, uma pessoa que vive num estresse crônico, seja físico ou mental, dessa forma sem dormir direito, ou físico, praticando um excesso de atividade física, que sim é benéfico, mas tudo tem a sua quantidade ideal. Ou uma pessoa que é sedentária, que também não deixa de ser um estresse físico, já que não coloca o corpo para ser usado. E o corpo, ao contrário de uma máquina, de tecnologia, de um celular, que quanto mais você usar, por exemplo, de um carro, quanto mais você usar, mais ele vai piorando, digamos assim. O corpo não. Quanto menos você usar, quanto mais sedentário você for, mais ele vai piorando. Ele tem que ser usado. Mas é claro, tem a medida específica, né? Você não vai usar de forma exagerada para realmente também não piorar. E enfim, ele vai... O sistema imune, ele é preparado para essas questões. E aí você pode fortalecer ou enfraquecer ele com o seu estilo de vida, com suas escolhas diárias, né? Não é nem semanal, nem mensal e assim por diante. É diárias. Então, se você não dorme bem, seja insuficiente ou com qualidade ruim, você também não vai ter uma boa imunidade. Ou pode até ser boa por tantos outros fatores que você fizer, mas não tão boa quanto poderia ser. E aí outro quesito, né? O excesso de estresse crônico ou físico, né? Físico ou mental, como dito. Também uma alimentação industrializada, processada, com excesso de alimentos inflamatórios, realmente prejudiciais para o seu dia a dia, com excesso de açúcares refinados, de trigo, de glúten, de pães, massas, bolos, refrigerantes, cheio de courantes, conservantes, sintéticos. Excesso de flúor aí nos pastas de dentes tradicionais, de metais, através da panela de alumínio, entre outros contaminantes, né? No nosso dia a dia. Realmente, dia a dia vai prejudicando o seu metabolismo e a sua imunidade, deixando ela menos eficiente. E aí, claro, também um estresse específico, né? De uma discussão de trabalho, de a morte de um ente querido, de um término de um relacionamento, ou qualquer coisa assim, também vai diminuir de forma drástica a capacidade, a força do seu sistema imunológico. E aí, claro, também um dos principais fatores é a deficiência nutricional. Tem inúmeros, mas assim, tantos nutrientes que ajudam na imunidade, qualquer nutriente essencial, ou seja, qualquer vitamina, mineral, ou aminoácido essencial, ou gordura, né? No que se tange ao ômega 3, qualquer nutriente que seja fundamental para o nosso organismo, ele vai ter benefício de aumentar a imunidade. E aí, quando se diz que um nutriente específico aumenta a imunidade, é porque ele age diretamente no sistema imune. E aí, claro, não é todos nutrientes. Mas, claro, qualquer nutriente que melhorar a sua saúde, ele vai melhorar de forma indireta a sua imunidade. E aí tem os nutrientes específicos que melhoram a imunidade. Mas, enfim, tendo dito tudo isso, de forma geral, como funciona o sistema imune, né? Que aí, quando entra um micro-organismo, o seu corpo vai combater, vai recrutar células de defesa específicas para aquele micro-organismo. Se a primeira vez vai ser imunidade inata, aquela imunidade que vai tirar de canhão, que vai causar um processo inflamatório, não só para matar aquelas células, mas, pelo menos, ao redor ali, né? Em um raio específico. E aí, depois dos subprodutos que vão ser produzidos devido a essa destruição, a esse combate, a essa guerra do nosso sistema imune, com esses micro-organismos, vai ser recrutado células específicas, né? Para copiar o RNA, o DNA desse micro-organismo para, quando entrar no nosso organismo novamente, ser direcionado o sistema imune específico, as células específicas, para não ser um tiro de bombardeio, mas aquele tiro de sniper, certeiro e direto. Que é, como se diz aí, quando a pessoa se cria imunidade contra uma doença específica. Ou seja, a pessoa tem gripe a primeira vez, geralmente, se ela não tem o sistema imune fortalecido, ela vai ter uma reação muito, assim, significativa, assim como está sendo com o Covid. Muitas pessoas, como é a primeira vez, não tinham acesso, e como as pessoas vivem altamente estressadas, e como as pessoas vivem altamente estressadas, em sedentarismo, com alimentação industrializada e tudo mais, está tendo aí essa quantidade de mortes e tudo mais. Mas, é demonstrado já por alguns estudos que as pessoas que têm os níveis ideais de vitamina D, de outros nutrientes, que têm um estilo de vida, no geral, saudáveis, as pessoas são assintomáticas, e até pessoas doentes, com exames ruins, a extrema maioria é assintomática. Então, sim, o vírus não é tão letal, apesar do que a mídia tenta passar para nós. Mas, enfim, não vou entrar nesse assunto, porque demandaria um vídeo aí de uns 20, 30 minutos só para esse assunto. Mas, de forma geral, é isso. Se você tem um sistema fortalecido, você vai conseguir combater as infecções, as invasões de micro-organismos no seu organismo, de forma assintomática, na extrema maioria dos casos. E quando for uma carga viral muito alta, você vai demonstrar sintomas. Se for mais alta ainda, aí sim, um sintoma mais severo, por mais dias. Mas, é impossível, digamos que improvável, alguém morrer, se ela realmente tem um estilo de vida, de fato, saudável. Com uma alimentação saudável, com uma prática regular e inteligente, adequada de exercício físico, com cada nutriente no seu nível ideal e assim por diante. Então, de dicas práticas que eu falei, que eu irei mencionar aqui, após ter dito tudo isso, como funciona o sistema imune, de forma geral, as escolhas saudáveis de estilo de vida que você pode fazer, é ter uma alimentação saudável, ou seja, optar, escolher por uma alimentação que seja suficiente aí, em nutrientes de densidade nutricional, anti-inflamatório, ou seja, retirar, eliminar, ou pelo menos reduzir de forma significativa, reservando apenas para momentos especiais, de festas e assim por diante, os alimentos que são inflamatórios e ultraprocessados. Ou seja, o trigo e o glúten, presente em vários alimentos, não só eles propriamente, os óleos vegetais hidrogenados, a gordura trans, também presente na margarina, em biscoitos, em bolachas, açúcares refinados, enfim, cada um desses ingredientes, ou está em um ou mais de um deles, presente aí nos biscoitos, bolachas, sorvetes, refrigerantes, e produtos industrializados em geral. Então, se você eliminar esses produtos, o grupo desses alimentos, de forma significativa, você já vai potencializar esse seu sistema imune, pelo menos uns 50%, ou até mais. E aí, se você regular o seu sono, dormindo aí entre 7 e 9 horas, mas com sono de qualidade, para ter um sono de qualidade, você precisa estar em um quarto escuro, silencioso, ter um ritual de sono, uma higiene de sono, não ficar no celular até a hora de deitar, e assim por diante, você vai melhorar a sua imunidade. E aí, se você começar a praticar exercício físico, especialmente o iogo, o pilates, o aeróbico, o HIIT, e ou a musculação, principalmente, aí sim você vai, e claro, cada um feito da melhor maneira possível, da forma mais adequada, sem excesso, e sem também, com pouco caso, você vai também melhorar o seu sistema imune, fortalecer a sua imunidade. E aí, claro, esses são os três principais, em conjunto também, com o gerenciamento das emoções, procurar ser uma pessoa mais paciente, e assim por diante, você realmente vai ser uma pessoa com um sistema imune bem fortificado. E claro, se você quiser potencializar a níveis ideais, manter um contato com a natureza, praticar de forma natural, não forçado o jejum intermitente, e levar aos níveis ideais, cada um dos nutrientes essenciais para a imunidade, com a suplementação, até mesmo que você tenha uma alimentação orgânica, e o mais variado possível, vários nutrientes, haverá a deficiência da mesma maneira, e outros que você era deficiente, mas que estejam nos níveis normais, provavelmente não estarão nos níveis ideais. Então, se você suplementar aí de forma adequada, inteligente, a vitamina D, o zinco, a vitamina C, o magnésio, o complexo B, o ômega 3, provavelmente eu esteja esquecendo de algum, mas esses são os principais, os fundamentais, que vão agir de forma direta, na capacidade do seu sistema imune, beleza? Então, a glutamina também, e você suplementando esses realmente, e fazendo esses aspectos, claramente, muitas pessoas não vão conseguir fazer tudo de uma vez só, mas se você procurar aí de forma gratuita, ir adicionando cada hábito desse no seu dia a dia, você vai perceber o quão menos doente você vai ficar, quando você ficar doente, a gravidade, a severidade, os sintomas vão ser muito mais leves, e você vai se recuperar também bem mais rápido, com menos dias, de forma mais efetiva, mais profunda também, beleza? Mas basicamente é isso galera, se você gostou, se inscreva no canal, não esqueça de apertar o sininho também, para receber os próximos vídeos, poder melhorar não só a sua imunidade, mas a prevenção contra problemas cardíacos, contra problemas de Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, estresse, e tantos outros problemas de saúde. Se você gostou, dê o seu like, se você não gostou, dê o seu dislike, comenta por que você não gostou, o que eu posso estar fazendo para melhorar, e basicamente é isso, o sucesso, uma saúde de excelência para todos nós, até o próximo vídeo, falou galera, até mais! E aí E aí Obrigado.